Ex-assessor especial para assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro, Felipe Martins foi preso na manhã do dia 8 de fevereiro de 2024, desse ano, senador Cleitinho, em Ponta Grossa, no Paraná, na chamada Operação Tempus Veritatis, acusado de participar de uma trama golpista para manter o ex-presidente no poder. Esta é uma narrativa que o ministro Moraes vem procurando impor, como bem denunciou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, também preso novamente pela ordem do STF, mas agora está sob liberdade provisória aí com o tornozeleiro eletrônico. No áudio publicado pela revista Veja, consta o seguinte desabafo de Mauro Cid, abro aspas, o Alexandre de Moraes é a lei, ele prende, ele solta, quando quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação, se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos de prisão. Relato da senadora Rosana aqui, é muito forte nesse sentido, ela, e eu vejo que isso veio para nós, para todos nós, esfregar na nossa cara a sua vinda aqui, como que, tipo, vamos acordar, vamos acordar, porque tem muita gente sendo injustiçada nesse país. O senador acabou de falar que não sabia do que estava sendo acusada, não tinha informação nenhuma. Uma cidadã brasileira, independente do que ela seja, se é empresária, se é... é uma cidadã brasileira. Felipe Garcia Martins Pereira, que eu nem conheço, eu nem conheço esse cidadão, presidente, eu, só pela mídia, assumiu o cargo de assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, em nomeação feita em janeiro de 2019, no início do governo Bolsonaro. Ele estudou relações internacionais da Universidade de Brasília. Na sua função como assessor, Felipe Martins fazia a intermediação entre o ex-presidente e o Ministério das Relações Exteriores, com boa fluência em inglês e excelentes conhecimentos de geopolítica. Segundo a Polícia Federal, e, aliás, fica a minha solidariedade de novo, senadora Rosana, você... eu imagino o constrangimento, não sei se a senhora estava com a família, mas embarcar para uma viagem e ser avisada ali que está sem o passaporte, está cancelado, está retido. É um negócio assim que não tem preço, não tem preço o que a senhora sofreu e como é que vai reparar isso. Então, minha solidariedade à senhora. Mas, segundo a Polícia Federal, Felipe Martins foi mencionado por Mauro Cid como sendo aquele que teria entregue a Bolsonaro a tal minuta do golpe. Assim que foi preso, ele foi conduzido diretamente para a Delegacia da Polícia Federal em Curitiba, a superintendência da PF. É o procedimento padrão para os presos provisórios ou preventivos, até que saia a decisão de recurso que a defesa venha a protocolar para o pedido de relaxamento da prisão provisória, que normalmente pode acontecer a qualquer momento dentro de um mês e meio, 45 dias, para então poder ser mantida uma prisão provisória, sem que haja qualquer ilegalidade. Foi em seguida transferido o senhor Felipe Martins para o Complexo Penal de Pinhais, de forma arbitrária e irregular, permanecendo preso, acredite se quiser, já há quatro meses. Agora vem uma coisa interessante que a gente precisa compreender, a gravidade disso. Agora, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos confirma aquela especulação que estava, foi preso porque ia, estava fugindo, estava indo para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América confirma que a última viagem de Felipe ao país aconteceu no dia 18 de setembro de 2022 para Nova Iorque, e não em 30 de 12 de 2022, integrando a comitiva do presidente na época, conforme a acusação feita por Alexandre de Moraes. Olha só a verdade aparecendo. Além dessa declaração, existem outros comprovantes de que ele estava no Brasil, como o recibo de Uber e passagem aérea para Curitiba. Portanto, o correto e justo é a libertação imediata do prisioneiro político com pedidos de desculpas. É o mínimo. É como o caso da senadora, não vai reparar. Tem outros meios para se buscar a reparação contra o Estado. mas é o mínimo que se faça agora. A libertação, porque tem vítimas envolvidas, tem famílias envolvidas e um pedido de desculpa.